E aí, pessoal, eu venho com vocês, Pronto Batista, olha só, hoje eu vim aqui no extremo sul da capital bolista, hoje eu vim aqui no pé do terminal Grã-Jau, pessoal, que legal, e vim conhecer, pessoal, uma loja que é a Lúbia Kids, tá, pessoal, é uma loja especializada aí, body, camiseta, giz, moletom, bem legal, bem bacana, tá na sua casa aí, ó, já tá vendo esse vídeo, já marca suas amigas, bem legal, porque você vai encontrar uma pessoa qualidade, variedade, lembrei pra vocês, tá chegando aí, pessoal, que é a Copa do Mundo, e você precisa aí de roupa da Copa do Mundo, a gente também tem isso aqui, ó, e sabe o que é o bacana, é que aqui nessa loja também, você encontra aqui também, você encontra fantasia, tá chegando no Halloween, né, pessoal, Então já vai aí ter roupa pra você usar fantasia, é bem legal, e o bacana é que se você não mora aqui na região, tudo bem, o bacana é que se você não mora aqui na região, pessoal, que você quiser pegar aqui, você pode esperar e pedir, fazer seu pedido, e você saber onde, você faz seu pedido e recebe na estação, é bem legal, vale a pena, tá, pessoal, e é o seguinte, olha só que legal também, a gente, pessoal, trabalhando com as melhores, pessoal, fantasia, nas melhores qualidades, vale a pena, a forma de pagamento também, é bem legal, é em Pix, vale a pena, se você não vir, então você não vai, a partir de hoje, pensou em roupa, pensou em roupa, pessoal, Lúbia Kids, é a melhor loja do São São Paulo, vale a pena, tá, bem legal, até a Fernanda que vem aqui, ó, já comprou aqui também, né, Fernanda, olha lá, olha ali, tá vendo, tamo junto, é isso aí, pessoal, Lúbia Kids, é seu caramba, você acredita, a gente faz acontecer, tamo junto, agora eu vou deixar vocês nesse vídeo aí, porque agora eu vou fazer minhas compras aqui na Lúbia Kids, vamos lá, tchau.